Olá! O final de semana já está quase aí. E você, já se planejou? Então confira agora algumas dicas no Agente-se. Os apaixonados pelo Queen não podem deixar de assistir o show em tributo à banda. O Queen Tribute Brasil resgata clássicos que eternizaram o rock mundial. Não perca também o show do Cronos Quartê. Na terça-feira, um dos mais influentes grupos da cena musical se apresenta no Sesc Santos. O espetáculo Ana na Árvore conta a história de duas amigas que planejam construir uma casa em uma linda árvore. A peça é gratuita e indicada para todas as idades. Em exposição tem a mostra Aquarela, com 30 quadros do artista Útio Carvalho. Os amantes do cinema não podem deixar de assistir os filmes franceses Acima das Nuvens e O Pequeno Quinquim. E para ver mais detalhes ou então outras programações, acesse bocnews.com.br agente ou então bocnews.com.br etc. Um bom final de semana a todos! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma